Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Gente, Bruna vai no médico acompanhada por Neymar e mostra rostinho? É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários sua nota de 0 a 10 pra eles. Gente, acordo de Neymar com Biancardi tem obrigação de silêncio e pensão milionária, diz jornalista. Pois é pessoal, o relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi chegou ao fim após várias polêmicas envolvendo o atacante do Al-Ilau e da seleção brasileira. No entanto, o término da relação precisou ter acordos nos bastidores para que o jogador ficasse com a imagem de bom pai, ponto jornalista Tiago Sodré Meus Amores. Do jornal Dia, foi o primeiro a informar sobre o suposto acordo. Os bastidores de todos os acontecimentos contaram com a presença marcante de Neymar pai. Foi ele que costurou os moldes para que todos os lados saíssem bem na história, segundo o colunista. Afinal, nos tratos entre as partes, Neymar poderia ter contato constante com Mavi. Umas das cláusulas gente, aliás, previa a presença da pequena com o atleta nas férias, além de que Bruna e Mavi possam viajar para o encontro do craque, caso seja desejo do camisa 10. No entanto, para que tudo isso fosse feito, Biancardi teria uma bela pensão de 200 mil reais. Além disso, algumas regalias como moradia de luxo, carros blindados, seguranças e babás. Uma das cláusulas, aliás, pedia a descrição de Biancardi em relação a Neymar diante da imprensa, que evite pronunciar o nome do jogador nas redes sociais, sobretudo, quando for assunto polêmico. De acordo com Sodré, aliás, o acordo teria sido aceito por Bruna antes mesmo do fim da relação. Ela foi influenciada por familiares a aceitar toda a situação. Tanto a irmã de Neymar, Rafaela Santos, quanto a Neymar e Nadine Gonçalves não gostaram do acordo. Elas acharam o valor e as regalias altas, sobretudo, considerando que Carol Dantas, mãe de David Luca, primeiro filho do jogador, recebe 106 mil reais de pensão. Pois é gente, acordo de Neymar com Biancardi tem obrigação de silêncio e pensão milionária, diz jornalista. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. Por outro lado, o que está dando o que falar nas mídias sociais é que Bruna vai no médico acompanhada por Neymar e mostra rostinho. Pois é pessoal, internautas comentaram que a Bruna Marquezine foi no médico com o Neymar e mostrou rostinho do bebê. De acordo com fãs essa notícia pegou todos de surpresa. O que vocês acham? Deixe nos comentários sua opinião que é muito importante pra nós. Lembrando meus amores que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar, Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e traremos tudo em primeira mão pra vocês.